Existe algum remédio caseiro pra cachorro ofegante e inquieto? Bom, essa é uma dúvida muito comum que muita gente tem, e a resposta é muito simples. Depende, e depende muito na verdade, porque você precisa entender a situação em que o seu animal está, o motivo dele estar ofegante e inquieto, pra daí então entrar com uma medicação caseira segura pra ele. Mas Vitor, quais são as principais causas que pode fazer o meu cachorro ficar ofegante e inquieto? Eu separei aqui alguns bullets pra você entender o que pode deixar o seu cachorro desse jeito. Primeiro, uma reação normal do sistema respiratório, uma mal oxigenação, problemas no coração, estresse, ansiedade, calor, dor, problemas respiratórios, problemas raciais, obesidade, enfim. Aqui na Pet Afeto, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você acessar, onde eu detalho melhor as causas que pode deixar o cachorro ofegante e inquieto. Então recomendo que você clique aí e assista depois esse vídeo. Agora eu sei que você quer entender se e quando você pode usar uma medicação caseira pra solucionar esse problema. Então, quando usar um remédio caseiro pra um cachorro ofegante e inquieto? Se recentemente você mudou de casa, trouxe outro animalzinho de estimação pra família, fez uma viagem longa e estressante, ou se o seu cachorro tem ansiedade de separação, então você poderá usar um remédio que irei indicar aqui. Caso o seu cachorro não se enquadre em nenhuma dessas situações que eu disse aqui, então você não deve usar uma medicação caseira pra ajudar o seu cachorro ofegante e inquieto. Até porque você pode acabar agravando a situação, piorando a vida do seu amiguinho, e eu sei que não é isso que você quer. Mas qual que é a melhor medicação pra acalmar, pra ajudar um cachorro que tá ofegante e inquieto? É a passiflora. A passiflora pode ser usada em casos de excitações constantes em cães com propensão à convulsão. Então, se além de ofegante e inquieto, o seu cachorro tá apresentando alguns espasmos musculares, a passiflora vai ajudar bastante nesse caso também. Além disso, a passiflora é um excelente relaxante muscular, e ajuda como um sedativo e auxilia na indução do sono. Eu vou deixar aqui embaixo dois links pra você poder adquirir esse medicamento. Um deles é a tintura, e o outro é o comprimido que você pode estar oferecendo pro seu animalzinho. Certo? Agora, uma coisa que eu quero discutir com você é sobre o adestramento. O adestramento, ele pode ajudar um cachorro que tá passando por esse problema? Sim, existem muitos métodos de adestramento que ajudam na ansiedade de separação, por exemplo. A associação positiva é um deles. Ou seja, em casos assim, o ideal é optar por um adestramento do animal antes de instituir uma medicação caseira. Ah, e pra finalizar o vídeo, muita atenção. Agora é hora de você examinar o seu cachorro. Verifique se há outro sintoma além dele tá ofegante e inquieto. Dessa forma você saberá se deve ou não correr pra ele pra um médico veterinário. Se você observou que ele tá com tosse, língua roxa, desmaios, frequência cardíaca acelerada, tremores... Então aí é um forte indício de que você deve correr pro seu cachorro pro veterinário. E lembrando que aqui na descrição e no card, eu deixei um vídeo onde eu explico melhor os problemas e as doenças que causam inquietação e respiração acelerada nos cães. Então eu recomendo que você assista. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui e deixe aqui no comentário o que o seu cachorro tá passando. Eu sempre respondo todos os comentários aqui no canal da Pet Afeto da melhor forma possível pra ajudar o seu amiguinho de estimação. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.